Roberto, as grandes lideranças do Podemos, como o senador Álvaro Dias, a presidente do partido Renata Abreu e o senador por Mato Grosso, José Medeiros, vieram para um grande ato político aqui em Cuiabá. Quem também esteve aqui foi o deputado federal Adilto Saquete. Eu perguntei se ele recebeu o convite do Podemos e se vai aceitar. Adilto falou com a gente. Eu me sinto lisonjeado pelo convite feito pelo Medeiros para mim adentrar o partido. Mas nós estamos em fase de conversar. Nós devemos sair do PSB, isso é um fato concreto. Mas ainda não tem definição para onde a gente vai. Nós temos um grupo e dentro do grupo nós temos que tomar esse alinhamento. O DEM seria uma alternativa? É um dos partidos que nós estamos conversando. É um partido que há tempo a gente fala, que também tem mostrado toda a boa vontade de nos receber e outros que a gente está conversando também. Eu conversei com o senador Álvaro Dias, ele falou do projeto do partido para o Brasil e para Mato Grosso. O nosso objetivo é recolher as boas ideias da esquerda, as boas ideias da direita. Ninguém é proprietário de tese, de conceito, de ideia, de ideal. Nós temos que recolher o que há de bom de um lado e do outro e caminhar adiante. Nós teremos pelo menos 10 a 15 anos ainda de China importando muito. Depois da China virá a Índia, que tem também uma população semelhante à da China e que evolui economicamente e que vai exigir mais importação. A sua população vai comer mais e melhor também. Então nós temos 30, 40 anos pela frente de prosperidade para o agronegócio brasileiro. E certamente não há Estado mais privilegiado nesse campo do que o Estado do Mato Grosso. Com toda certeza tem que ser prioridade. Olha, os nossos governantes são muito urbanos. Eles precisam colocar o pé no chão do interior e conhecer o valor da produção agrícola. E o Mato Grosso será valorizado desta forma. O senador José Medeiros, que assume a presidência do partido aqui no Estado de Mato Grosso, falou como o partido vai se comportar aqui, alianças, se vai ter um projeto na majoritária. Nós temos conversado com muitos agentes políticos. Eu não sei se eles estão tão descontentes assim ou não, mas nós estamos convidados a todos para que venham para esse movimento. Não é nenhum partido. Nós estamos com um movimento de resgate da confiança do eleitor, que está profundamente abalado, dos agentes políticos. Eu acho que nós estamos num momento em que chegou ao ápice da anarquia. E é nesse momento que nós estamos apresentando um projeto de alguém que tem anos e décadas de experiência contando no legislativo quanto no executivo. E nesse momento o Brasil precisa de estabilidade, de equilíbrio. E eu penso que quando se diz equilíbrio, o Podemos tem o melhor oferecer ao Brasil. E a presidente do partido, a deputada federal, Renata Abreu, falou da importância do partido no contexto nacional e por que Álvaro Dias foi escolhido para ser o candidato a presidente da República. A gente foi buscar uma pessoa que a gente acreditasse para representar o nosso sonho. Alguém que tivesse uma história limpa, que tivesse a experiência necessária para conduzir o país e para levar as nossas bandeiras. E quando eu fiz o convite ao senador Álvaro Dias para me ajudar a construir o Podemos, para que a gente apresentasse um projeto não de poder, mas de nação e tentasse resgatar a esperança dos brasileiros que está muito perdido. Quando ele veio me ajudar a construir, eu quero deixar isso muito claro, ele jamais me pediu a legenda para apresentar ele. O que esse homem prega, ele pratica. Ele não usou do negócio para vir o partido. Ele falou, Renato, se esse é de fato o seu sonho, eu vou te ajudar a construir, porque esse também é o meu.